Ivan, você além de locutor, apresentador e radialista, se tornou empresário de comunicação em trombas. Você ainda está à frente da emissora? Fiquei lá há oito anos, fazendo as entrevistas toda quinta-feira, fazendo o programa quinta e sexta ao vivo. E a gente ia na quarta ou na própria quinta-feira e fazíamos os programas de manhã. Mas a rádio, nós já desfizemos da rádio. Já tem outro empresário com ela lá, que é o de Formoso. Ele adquiriu a concessão, a licença da rádio e está tocando a rádio. Mas é difícil. Eu, porque eu tinha um conhecimento muito grande aqui no meio de comunicação, eu levava as publicidades daqui para lá. Cidade pequena, com certeza o comércio lá é menor e não conseguia fazer funcionar com a mídia durante um ano. Era um mês, dois meses, depois parava. E daí eu levava os comerciais daqui, porque aqui é uma cidade pobre. Todo mundo, todas essas outras cidades fazem compras aqui em Porangatu. Aí eu consegui fazer ela funcionar durante esse grande tempo, mas é muito difícil. A gente tem que matar dois leões por dia para poder colocar e deixar ela no ar. Porque tem energia, tem telefone, tem internet e além dos colaboradores. E o Ivan Vieira, com seu talento e sua experiência, pensa em abrir um canal de comunicação na internet? Por exemplo, na plataforma do YouTube? Não, rapaz. Eu já pensei, mas eu acho assim um pouco difícil, né? E aí vai chegando a idade, você não vai tendo aquela paciência, aquela coisa toda. Mas se se instalar, com certeza funciona. Mas eu estou ainda preguiçoso, né? Estou muito animado mais com esse metier, né? Ivan Vieira, foi uma honra para mim receber você hoje no canal Marcelo Toller e poder ouvir relatos tão importantes para a historiografia do nosso município e da comunicação. Na véspera de mais um aniversário de Porangatu. Minha gratidão por ter aceito o convite para estar aqui comigo. Quero que fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Marcelo, por essa oportunidade ímpar. Eu não mereço tanto, mas vamos agora para o lado do saudosismo também, né? Porangatu nasceu de uma história linda, de garimpeiros, de bandeirantes que vieram para cá e acabou se emancipando em 1948, completando 73 anos de vida, de administração, de emancipação política e administrativa que saiu dos laços de Uruaçu. Eu parabenizo cada porangatuense de nascimento ou de coração. Parabéns por acreditar em Porangatu, por investir em Porangatu e por fazer de Porangatu uma cidade linda, uma cidade ordena, uma cidade hospitaleira. Também àqueles que puderam, tiveram a oportunidade de ser vereadores, de ser prefeitos, que cada um faz uma quantidade de benefícios e isso a cidade agradece e a população também. Agradeço penhoradamente por essa oportunidade e falar um pouco da nossa história, porque é uma história que foi traçada com as bênçãos de Deus, porque só Deus mesmo para fazer com que a gente pudesse fazer tudo isso, porque fizemos uma parte da nossa história. Eu sempre digo, quando a gente chega no microfone da rádio para começar o programa, a gente imagina, o que eu vou falar? Aí quando abre o microfone, Deus parece que ilumina a gente, coloca palavras na boca da gente e sai tudo muito bom. E o ouvinte gosta e continua, portanto, a audiência, que é o principal objetivo do radialista, da pessoa que mexe com a comunicação. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Parabéns aí pelo seu canal. Hoje conversamos com Ivan Vieira, locutor, apresentador, radialista, ele que abriu as portas para que o rádio se tornasse realidade em Porangatu. Muito obrigado a você que acompanha o canal Marcelo Toller aqui no YouTube. Se ainda não se inscreveu, venha se juntar à geração de amigos. Você é sempre bem-vinda, bem-vindo. Aproveite, compartilhe este vídeo para que outras pessoas, além de ser uma linda história contada pelo seu autor, é importante outras pessoas saberem a história do rádio em Porangatu. Estou ficando por aqui. A gente se encontra numa outra oportunidade. Valeu demais e um grande abraço.